11 horas e 7 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente é assim, né? Um dia faz um calor louco e de onde a gente menos espera, cai uma chuva torrencial. Caiu uma chuva torrencial aí na cidade e mesmo sob forte chuva, lá vem o ML pegar outra mala com o resto do... A gente não sabe ainda, mas eu tenho a impressão que seja isso, com o resto dos pedaços de corpo que foi encontrado ontem lá na... É mesmo, lá no cemitério. Olha só, Ivana Cimenta metalizando aqui as informações. Ontem nós trouxemos informações de uma mala que foi encontrada ali atrás do cemitério São João Batista, logo aqui perto da TV em Tempo. E a primeira suspeita, os policiais militares identificaram lá, chamaram o carro do ML, não abriram o saco na hora. E nesse primeiro momento em que o ML viu os pedaços do corpo, o ML constatou que naquela ocasião, que foi ontem, se tratava de um corpo de um homem. Hoje de manhã, por incrível que pareça, a gente trouxe para você, a gente vai trazer para você informações de uma outra mala, Dessa vez achada quase aqui na frente da TV, com outros pedaços de corpo, partes de corpo esquartejados ali dentro da mala. E dessa vez, a suspeita é que seja de uma mulher. Olha só, o doutor Ivo Martins veio, esteve, estava aqui na frente fazendo, fechou o local para poder preservar ali as provas daquele ambiente que estava ali. O carro do ML veio, já levou? Já levou, né? O carro do ML já veio, já levou. Dois corpos, em menos de 24 horas, nas mesmas circunstâncias, da mesma forma, e no mesmo bairro que aqui no Nossa Senhora de Nazaré, em ruas paralelas. Ou seja, aqui na Maceió-Narmô e ali na Maceió. Foi na Maceió ou foi no Bolevar? Foi no Bolevar, né? Foi no Bolevar, porque o cemitério fica aqui assim na esquina, né? Foi bem em frente ao cemitério pelo Bolevar. E atrás, aqui na Maceió-Narmô, foi encontrada a outra mala. A gente vai trazer informações para você, que está aí do outro lado, porque a gente deu um pulo, a Priscila Gama está lá fazendo, deu um pulo e já chegou lá no ambiente para conversar com o delegado Ivo Martins, que é o titulado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, e a gente vai trazer outras informações para você. Mas é de assustar, não é não? Não é de assustar uma situação como essa? É de assustar. A gente pega um corpo, a pessoa encontra um corpo numa mala, esquartejado, só o tronco, os braços e a parte de cima das pernas, as coxas. A parte de baixo, ninguém sabe, e a cabeça também, ninguém sabe. Nessa mala que foi encontrada hoje, agora, está aí ainda, a Priscila ainda está lá fazendo, não é isso, diretor? Priscila está lá fazendo ainda? Priscila ainda está aqui na frente da TV fazendo. Foi encontrado também partes de um corpo de mulher, dessa vez, de ontem, o IML já disse que se trata de um corpo de um homem, mas aqui foi encontrada parte de um corpo de mulher, e eu não sei se o delegado abriu na hora, porque ontem não quiseram abrir, levaram direto para o IML, a gente não sabe se está ou não com a cabeça. A gente fala assim, é meio duro, né? É rude a gente dizer isso, né? Que o corpo foi encontrado com a cabeça, e a gente torce para que seja encontrado com a cabeça ou sem a cabeça. Ontem foi encontrado sem a cabeça, hoje a gente torce para que tenha a cabeça, para identificar o corpo. Porque no caso de ontem, não tinha uma tatuagem, não tinha nenhum sinal que se pudesse chegar, a identificação daquela pessoa que estava ali dentro. E hoje, a gente não sabe em que situação que está. Mas a gente vai trazer já já outras informações para você que está aí do outro lado, a gente volta falando de chuva. Olha, hoje caiu uma chuva torrencial, caiu aqui também, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, caiu na Avenida Brasil, na Compensa, a Avenida Brasil ficou impossível. Olha a situação da Avenida Brasil. Só o ônibus passando, porque carro de passeio, eu não tinha coragem de atravessar isso aí não, viu gente? Isso aqui é na Avenida Brasil, na Compensa. Recebi imagens de muitos amigos, inclusive do Júnior Quirino. Um grande beijo para o Júnior, que se lembrou aqui da amiga que não veio há muito tempo, né Júnior? E mandou imagens para a gente, a gente está vendo aí, alagada, completamente alagada a Avenida Brasil, na Compensa. Olha só que situação, que a gente não sabe para que que torce. Se torce para chover, tem que dizer assim, olha, chove só um pouquinho, porque se chover muito alaga tudo e interdita a rua. Essa aqui é a Avenida Brasil, na Compensa, e a gente também teve a Rua São João, que também alagou. Está aí as imagens. Aqui, Compensa 2. Olha só isso, gente. Olha só isso. Parece que a casa foi construída dentro de um igarapé, né? Olha só isso, os pontos comerciais, o pessoal com água até o joelho, praticamente, lá na frente. Você vê? Lá na Compensa 2, na Rua São João. E a gente está com um morador lá da Compensa. Essas imagens que você está acompanhando são imagens dos telespectadores, que enviaram esses vídeos aí para a gente pelo nosso WhatsApp. Esse WhatsApp que a gente sempre fala todos os dias, o 991537959. Nós recebemos essas imagens pelo WhatsApp do programa da comunidade do Agora. E você está conferindo aí como ficou a situação. Está vendo o telespectador falando? Toda vez que chove, fica assim. Acabei de ouvir, né, diretor? Acabei de ouvir. Uma hora dessa, o cachorro está no telhado, viu? O cachorro, uma hora dessa, está no telhado. Não foi só nessa rua, não. A Rua Prosperidade também não ficou nada próspera. Também ficou alagada a Rua Prosperidade também na Compensa. Não é isso, diretor? Vamos dar uma olhada aqui. Olha, gente do céu, olha só. Olha aí, água no joelho. Olha o ônibus, olha o ônibus, gente. Rua Prosperidade da Compensa 2. A criançada, olha os carros, Ivan. Olha só os carros. Olha que situação. E a gente vai falar agora com o telespectador, o Robson Medeiros, que mora na Rua Prosperidade. Está no telefone com a gente aqui, a gente vai conversar com ele agora. Alô, Robson, está me ouvindo? Oi. Que situação que ficou essa rua, hein, meu filho? Sim, ficou muito feio, ó. Muito, muito. Toda vez que chove é isso. Agora vocês... E olha que só foi... Só pelo quê? 20 minutos de chuva só. 20 minutos de chuva, de chuva forte. Uma chuva bem torrencial. Me diz uma coisa, Robson. Que horas mais ou menos foi isso? Foi entre, eu acho que umas... 9 horas, nesse horário mesmo da chuva aí. Mais 9? Como é que está agora? A gente está baixando o forte. Como é que está a situação? Baixou, né? Baixou e deixa aquele rastro de lixo, né? Isso é bueiro transbordando, né, Robson? Isso, é do lado do hip-rap. Do lado do hip-rap, o bueiro transborda, o lixo volta, o lixo regurgita, volta. É uma situação. A situação, Robson, quantas pessoas moram aí no teu bairro aí? Quantas pessoas ficaram prejudicadas por causa desse alagamento todo? Rapaz, muita gente, porque para a Rua Prosperidade não passa nem ônibus. E começa aqui no Pico Ponce de Leão, né? E vai expungindo lá para a Avenida Brasil. Nossa! Olha, o diretor está me informando. Sabe quantos milímetros choveu aí só na Zona Oeste? Só aí nessa banda da Compensa? 67 milímetros, é muita água. É muita água, segundo o IMET. O IMET acabou de informar para a gente, a gente está aqui, recebendo aqui, até agora, isso até agora, viu, diretor? Até agora foram sete ocorrências. Sete ocorrências, ou seja, chove um pouco. Toda vez é isso, Robson? Toda vez que chove é isso. E passa, agora está um tempo de eleição capaz de passar um vereador desse aí, né? Pedindo voto. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua casa, a água entra na casa toda, estraga os móveis, como é que fica? Entrou, entrou, subiu, acho que é um palmo ainda. Só estraga o pé dos armários, né? Isso, viu? A geladeira entra também. Geladeira também estraga. A roupa. Tudo, 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 tudo. Obrigada, Robson. Fala com a nossa produção aí. É bom a gente tentar manter contato com o Robson, diretor. Falar com ele lá na casa dele para poder conferir direitinho como é que foram esses estragos. Nós já mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para saber quais são as providências que vão ser tomadas. Porque quando a gente vê uma rua alagando, a gente vê, a gente logo sabe qual é o motivo. Está alagando ou porque não tem bueiro o suficiente para escoar essa água toda, ou não tem banheiro o suficiente para poder escoar essa água toda, ou está entupido o bueiro. Eu falei bueiro ou banheiro, hein? Agora fiquei na dúvida. Falei bueiro, né? Não tem, porque eu estou pensando aqui na casa do Robson, estou pensando aqui na casa do Robson como que ficou a casa dele. Ele está dizendo aqui que já atrapalhou móvel, já molhou geladeira, estraga com tudo, minha gente, estraga com tudo. Só que bueiro quando entope, entope porque tem lixo dentro dele. Quem é que joga o lixo? Infelizmente, somos nós. Vocês sabem que eu nunca digo aqui, é você ou é o fulano, é o cicrano. Eu digo somos nós. Nós jogamos o lixo nas ruas e esse lixo, consequentemente, vai para os bueiros. E aí, na hora do pega para acertar, São Pedro resolve lavar a casa lá em cima, empurrar os móveis de um lado para o outro, é por isso que troveja e tudo, e aí cai uma aguinha aqui para baixo para dar uma refrescada na nossa cabeça e, infelizmente, é assim que fica a nossa rua. Um monte... Olha, aqui mesmo a gente está vendo um monte de lixo já jogado aí. É saco plástico, é latinha. Olha só aí, um monte de lixo jogado na rua. Esse lixo não era para estar aí. Não era para estar aí. Lixo é para ser jogado no lixo. E não, na rua. A rua não é lixo. A rua não é lixão. O bueiro não é uma caixa de lixo ou uma grade de lixo, daquelas grades que a gente tem na frente da nossa casa. Bueiro é para água. Bueiro é para esgoto. Bueiro não é para lixo. Aí a gente insiste em jogar lixo na rua, joga, como diz assim, sapeca lá para fora uma latinha, um copo descartável, um saquinho. Isso é mau costume, isso é falta de educação. E aí a gente quer reclamar, ah, político não faz nada, político isso, político aquilo. Está nesse momento agora aí, está todo mundo aparecendo para dar oi, para visitar a gente, não sei o quê. E ninguém faz nada. Até faz um pouco, né? Mas aí a gente estraga o serviço e infelizmente é isso. Infelizmente é isso que acontece, a gente estraga o serviço. Você está acompanhando imagens da Avenida Brasil para quem está chegando agora? A Avenida Brasil hoje descompensou por causa dessa chuva toda. Nós temos imagens da Avenida São João e da Avenida Prosperidade. E nós já falamos com o telespectador hoje sobre essa chuva torrencial e outras informações. Nossa equipe de reportagem foi para as ruas para poder sentir na pele como é que ficou essa situação. A CEMIF já está ciente, o IMET já está dando informações de quanto choveu e se ainda vai chover. E outras informações você vai acompanhar no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. 11 horas e 16, 18 minutos, a gente vai trazer informações agora aqui para você. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. A gente não pode reclamar, porque enquanto lá em Recife tem os tubarões, nós temos as piranhas aqui na nossa cidade. Para o nosso bem, piranha não mata. Não mata se for uma mordida só, mas se for um monte mata. Mas para o nosso bem, na hora que a gente sente a mordida, a gente já sai, perde no máximo um pedacinho do calcanhar, como a gente vai trazer agora informações. Tubarão lá em Recife acaba com tudo, leva logo é o braço todo, a perna toda. Pior que nem come, viu? Cospe lá na frente, porque não come carne humana o tubarão. Então a gente vai trazer agora informações para você sobre ataque de piranha. Ataque de piranhas lá em Iranduba, na Praia do Japonês. Pelo menos três pessoas foram atacadas por piranhas e os acidentes repercutiram aí nas redes sociais e afetaram o movimento de banhistas no local. Nesse calor torrencial, não poder pegar a Praia do Japonês é uma tristeza, viu? Vamos acompanhar aqui na tela, solta para mim. Os casos foram registrados na semana passada. Pelo menos três pessoas foram atacadas por piranhas enquanto tomavam banho no rio. Ronaldo foi uma delas. A mordida foi no calcanhar esquerdo. Estava tomando banho e eu e meus colegas, eu senti a mordida, que eu estava na parte rasa da praia lá. Aí eu senti a mordida e eu saí correndo da água. Chamei meus colegas também, que eu estava assustado. Aí quando a gente foi ver o meu pé esquerdo, aí estava sangrando muito. Ele chegou a ser atendido ainda no local. De licença médica, ainda toma os medicamentos para evitar inflamações. Apesar do ferimento estar quase cicatrizado, o trauma ainda não passou. No momento que a gente passou lá, todo mundo ficou assustado. Os meus colegas, a minha mulher ficaram todas assustadas. E agora, até para eu entrar na água, quando eu for tomar banho, eu vou ficar com medo. Essa foi a primeira vez que houve ataque de piranha aqui neste balneário, em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Mas para os especialistas, os ataques são comuns nessa época de verão amazônico, porque o número de banhistas é maior nas praias. O que está acontecendo é que as pessoas vão para as praias para se divertir, e as piranhas são atraídas por aquele barulho de água batendo, de agitação. Elas se aproximam para verificar e testam com a boca, porque é um período de seca, falta alimento, então elas têm fome. Então juntam o barulho das pessoas se movimentando na água. Com a fome das piranhas, vai haver alguns encontros. Isso pode ser agravado pelo fato das pessoas se alimentarem nas praias. Elas levam comida, churrasquinho e acabam jogando restos de alimento na água. Isso também pode contribuir para atrair as piranhas para esses locais e atacar os banhistas. Para os ambientalistas, o desequilíbrio ecológico nos rios também atrai predadores. Tem que ser bem analisada e estudada para realmente validar se é possível ou não instalar rede. Porque tanto a instalação pode ter o lado positivo como negativo. O positivo que pode realmente inibir, no caso específico, essa situação das piranhas, está próximo aos banhistas. Mas a rede, ou dependendo do material colocar, também pode emalhar outros peixes que podem também ser um atrativo para essas piranhas. Há suspeitas de que os ataques sejam de piranhas pretas, espécie adaptável a diferentes tipos de água doce da região amazônica. Os dentes são triangulares e afiados. Por isso, fazem um corte preciso, como uma navalha. Então, dificilmente uma mordida de piranha infecciona. Então, normalmente, não tem grandes consequências. O problema é se, por exemplo, uma piranha muito grande morde a ponta de um dedo, aí ela pode seccionar, pode cortar fora um pedaço do dedo de uma pessoa. Então, aí pode ser uma mutilação permanente. Depois que os casos repercutiram nas redes sociais, o movimento de clientes caiu 50%. O proprietário precisou instalar placas de sinalização e redes de proteção para evitar novos casos no local. A princípio era uma rede somente. Hoje eu estou com três redes. São duas redes esticadas e uma rede que eu faço um arrasto para ver se não ficou nenhum peixe nessa área delimitada pela outra rede. Temos bastante placa de orientação para os próprios banhistas, porque, infelizmente, o pessoal não tem a consciência. Jogam lixo, jogam comida, entendeu? O pessoal pesca na área. Realmente, nós restringimos ao máximo isso aí agora. Mesmo com os ataques de piranha na semana passada, quem esteve hoje aqui sabe dos riscos que a própria natureza oferece, mas afirma que as medidas de segurança ajudam a manter a calma. Não vai acontecer nada, né? Está tudo fechado, não tem como acontecer nada. Eu estou normal agora, eu estou mais calma. É gente que está invadindo o lar delas. Então, se a gente tem consciência de que tem piranha, que a gente pode ser atacado por piranha, é nós que devemos evitar tomar banho de rio. E se a gente está aqui tomando banho, correndo esse risco, a gente tem que se responsabilizar por isso. Afinal, os animais não têm culpa, né? Pois é, a gente, ela não está saindo de lá, entra na nossa casa para morder a gente lá dentro de casa, né? Foi isso que a Ira Rhin quis dizer aqui, que eu acho que é Ira Rhin o nome dela aqui, a enfermeira. Ela não está saindo de lá de dentro do rio e pulando dentro da nossa casa. É a gente que está entrando. Agora, é interessante porque ela morde, mas ela deixa esterilizado o local, porque não inflama não. Segundo o pesquisador, não inflama não. Agora, esse negócio de levar a falange do dedo, fiquei preocupada, viu? Mas vamos torcer para que passe logo isso. E é importante a gente dizer para você que tem do outro lado, ter esses cuidados. O proprietário disse ali, ó, não pode comer no local, não pode jogar comida no rio, não pode comer perto da água, porque vai atrair a piranha e tentar ficar ali o mais perto da beira possível. Porque se você ficar muito lá no fundo, pode ser atacado sim. Você que está acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 24 minutos. A gente vai para o intervalo, mas volta já já. Enquanto isso, você vai ligando 3307 3951 e 3307 3952. A gente vai, volta já já.